Eu não sei, sei lá, é, eu não sei, a medicina está dormindo, a medicina está dormindo também, a medicina está dormindo também, papai está aqui e o miguel está aqui com o papai, sei lá, é, a manhã, há três vezes aqui, então, 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 não, eu sei, eu sei lá, vamos dormir então? Não, vamos dormir? Não, está na hora de dormir, cara, não, nunca, não, nunca, cuidado para não bater a cabeça e ficar chorando, seu tolo, não, vai, deita aí, vai, vamos dormir, dá uma boa noite aqui, não, dá uma boa noite, não, Vira para cá, safadão, não é só não, você quem é? Esse é o Miguel Lobo, não, não é não, é um querido, então, tá bom, te amo, tá? Eu sou lindo, eu sei que você é lindo, ei, mas assim você fica feio, tirando, eca, que nojo, eca, então, tá.